Câmeras de segurança flagraram o momento do acidente. A moto é atingida em cheio por uma caminhonete. O motorista não para para prestar socorro. Juliana Lopes de Alcântara, de 33 anos, estava na garupa da moto e morreu no local do acidente com hemorragia. Douglas Henrique Gonçalves, que pilotava a moto, foi socorrido depois que testemunhas chamaram uma ambulância. O acidente aconteceu por volta das seis e meia da noite, na Rua dos Cajueiros, no conjunto Cruzeiro do Sul, em Aparecida. O homem que pilotava a moto é um amigo de Juliana e colega de trabalho dela em um hospital em Goiânia. Ele mora aqui nessa mesma rua onde aconteceu o acidente. Ele foi levado para um hospital com fraturas nas pernas, em um braço e nas costelas. Já passou por três cirurgias e segue internado. A mãe de Juliana conta que o motorista da caminhonete também mora na região. Ele morava de vizinho, era perto, perto. A distância do acidente nele não tinha nem 100 metros de distância. A polícia chegou a fazer bafômetro? Não fez porque ele fugiu. É como se diz, se ele estivesse lá, tivesse feito bafômetro, até que ia ver esse carro melhor. Mas como ele foi esperto, fugiu para fugir do fragante, então agora, como se diz, a bebedeira já vai ficar de lado, né? Juliana deixou quatro filhos. Dois adolescentes de 19 e 17 anos e duas meninas de 10 e 12 anos. A caçula é quem mais sente a falta da mãe. Ela era muito alegre, né? Sempre brigava com o povo, era a menina mais responsável da família. Era para parar, para ajudar a minha mãe, se dessas horas ela estaria viva com a gente. A filha de 17 anos está grávida. É o primeiro neto de Juliana. E ela acompanhava de perto o pré-natal do bebê que tanto esperava. A ausência da mãe machuca a adolescente. Ela que escolheu o nome ainda, o segundo nome. Preocupada em arrumar brinquedo para o neném, para poder trazer para casa dela para ficar arrumando o neném. A avó faz o que pode para continuar a cuidar dos netos. Todos eles dependiam da mãe. E agora, a família está desamparada. Eu quero justiça, porque eu não quero deixar esse barato. Ele tem que pagar, ou seja, ele estiver errado, ou que a polícia vê quem está errado, quem não estava, mas que ele tem que pagar, porque eles falaram que ele tinha pegado a caminhonete. Mas é igual o policial falou, isso acontece. A mulher dele se segura na caminhonete para ninguém não quebrar. A caminhonete não era dele, ele pegou emprestado. Mas quem emprestou, está errado. Porque viu que ele estava bêbado. Como é que você vai emprestar um carro, para botar um carro na mão de um bêbado para ficar rodando? Obrigado. Obrigado. Obrigado.